Olá meninas, tudo bem? Nós iniciamos esse desafio e fiz ontem a primeira parte que está aqui. E hoje nós vamos fazer a segunda parte, mas antes disso eu quero falar qual é o material que nós vamos usar, tá? Para fazermos a segunda parte, nós vamos precisar dessas linhas. Os três tons de azul que eu havia sugerido, na verdade foram as cores que eu usei para fazer o meu trabalho, mas cada um escolhe as cores que quiser, que combinar com o seu ambiente, enfim. Três tons de azul, branco e o marrom. Nós vamos então agora para a segunda fase. Vamos trabalhar? A segunda parte do nosso trabalho que eu vou passar hoje vai ser essa daqui, tá vendo? Esse tom de azul é a segunda cor. É a cor que nós vamos usar contornando a primeira linha, a primeira cor que nós passamos, que é esse marrom. Então nós vamos usar esse azul mais claro. Nós vamos começar agora a fazer a segunda parte, que é onde entram os fios coloridos. Os três tons de azul, o branco e o marrom. Diferente dessa primeira parte, que nós fizemos os pontos pareados um ao lado do outro, essa carreira vai ser diferente. Nós vamos pegar a carreira que é bem encostadinha. Tá vendo, olha? Os pontos não vão ficar encontrados, eles vão desencontrar. Dá pra perceber? Nós vamos contar um ponto, dois, vamos pegar três pontos. Vamos descer, contar um, dois, e vamos pegar todos os pontos, até chegar no próximo motivo. Vamos fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Vamos seguir agora até lá na frente, pegando todos os pontos. Agora nós vamos virar, pra fazer o primeiro canto. É muito simples. Não tem como errar. Por quê? Aqui nós vamos pegar os pontos que vão desencontrar da carreira anterior. Então não tem como errar. Aqui nós vamos repetir a mesma coisa que foi feita aqui atrás. Isso que foi feito aqui, eu vou fazer todo o contorno do lado de fora dessa linha marrom. E vou fazer também o contorno do lado de dentro. Eu já terminei essa primeira, o primeiro contorno do lado de dentro e do lado de fora do trabalho. Agora, nós vamos fazer mais uma vez com a mesma cor. Por quê? Porque são duas carreiras pra fora e duas pra dentro de cada cor. Aqui nós vamos contar um, dois, nós vamos pegar dois pontos. Vamos contar novamente. Um, dois, e vamos pegar dois pontos. Vamos contar, um, dois, e pegar dois pontos. Vamos repetir. Um, dois, e vamos pegar todos os pontos até o próximo motivo. Tá? Vamos repetir. Um, dois, vamos pegar dois pontos. Novamente, um, dois, e vamos pegar dois pontos. Agora, vamos descer. Vamos contar. Um, dois, e vamos pegar dois pontos. Novamente, um, dois, e vamos pegar todos os pontos até o final da carreira. Vamos virar. Para fazermos esse canto, nós vamos fazer exatamente como nós fizemos o anterior. Tá? Nós iremos até o fim. Vamos pegar o primeiro ponto na vertical, desencontrando do ponto da carreira anterior, e vamos fazer todo o contorno. Então, nós vamos repetir em cada um desses motivos, esse mesmo trabalho que foi feito aqui. Então, nós vamos seguir até o próximo motivo. Vamos contar um, dois. Vamos descer e pegar todos os pontos até o final da carreira. Vamos virar novamente. Vamos subir até o final da carreira. 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 Isso. Nós vamos fazer em todo o contorno do lado de fora e do lado de dentro. Agora, eu vou fazer a parte de dentro, um pedacinho, pelo menos, para que vocês vejam, que é exatamente a mesma coisa que nós fizemos do lado de fora, tá? Vamos subir até o final da carreira. 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 Como eu disse, é a mesma coisa, tá? Eu vou dar continuidade, como é só repetição, eu vou dar continuidade nessa carreira e volto já. Eu vou mostrar pra vocês agora, a minha linha tá acabando e tem gente que me pergunta como que eu emendo a linha. Não tem segredo, eu vou fazer até o finalzinho dessa carreira, porque a minha linha já tá bem curtinha. A minha linha acabou aqui. Como que eu vou emendar? Eu vou pegar uma linha, vou colocar na agulha e vou simplesmente voltar aqui alguns pontos. Eu gosto de voltar bastante, olha, uns três dedos, mais ou menos. Eu vou inserir a agulha aqui embaixo e vou passar exatamente no mesmo lugar onde tem a linha que acabou. Tá vendo? Eu deixo uma pontinha pra cá e uma pra cá, depois a gente apara. Assim que eu faço a emenda, ah, não desmancha? Não, não desmancha. Não precisa ter medo, porque não vai desmanchar, tá? Agora sim, eu vou dar continuidade no restante dessa volta e volto já já. Agora que eu já finalizei essa primeira cor azul, as duas carreiras na parte de dentro e duas carreiras na parte de fora, nós vamos fazer a mesma coisa com esse segundo tom de azul, tá? Eu já comecei. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nas outras carreiras. Nós vamos contornar. Aqui nós vamos seguir até o próximo motivo. Nós vamos repetir. Um, dois, nós vamos pegar dois pontos. Novamente, um, dois, vamos pegar três pontos. Vamos descer um, dois, pegar dois pontos. Vamos chegar, vamos fazer até o final da carreira. Nós vamos virar o trabalho e fazer exatamente isso que foi feito em toda a extensão do lado de fora, duas vezes. E do lado de dentro, a mesma coisa, duas vezes. Tá? Então, serão duas carreiras do lado de fora e duas carreiras do lado de dentro, nesse tom azul um pouquinho mais escuro. E eu volto já pra mostrar pra vocês como vai ficar. Eu vou fazer agora mais uma carreira dessa segunda cor. Eu vou fazer só um pedacinho pra que vocês depois deem continuidade, que é a repetição, é a mesma coisa, tá? Essa carreira, nós vamos subir dois pontos, pegar dois pontos. Mais uma vez, vamos contar um, dois, vamos pegar dois pontos. Mais uma vez, vamos contar um, dois, pegar dois pontos. Agora, nós vamos começar a descer. Um, dois, vamos pegar dois pontos. Novamente, um, dois, vamos pegar dois pontos. Mais uma vez. Agora, nós vamos seguir até o próximo motivo. Novamente, um, dois, vamos pegar dois pontos. Um, dois. Vamos pegar dois pontos. Um, dois. Vamos pegar dois pontos. Vamos descer. Um, dois. Um, dois. Agora, nós vamos fazer isso até o final da carreira. E vamos repetir isso no lado de fora de toda essa carreira. E vamos fazer a mesma coisa do lado de dentro. Eu já iniciei a terceira cor, que é esse tom mais escuro do azul. Tá? Eu já fiz uma carreira do lado de fora e uma do lado de dentro. Agora, nós vamos fazer a última do lado de fora e a última do lado de dentro. Aqui, nós vamos contar um, dois. Vamos pegar dois pontos. Vamos fazer isso mais uma vez. Um, dois. E pegar dois pontos. Vamos descer. Vamos descer. Um, dois. Pegar dois pontos. Novamente, um, dois. E vamos pegar dois pontos. Mais uma vez. Um, dois. Vamos pegar dois pontos. Um, dois. E vamos pegar todos os pontos até o próximo motivo. Vamos repetir. Eu já subi, agora nós vamos descer. Vamos contar um, dois. E pegar dois pontos. Novamente, um, dois. Vamos pegar dois pontos. Um, dois. Pegar dois pontos. Um, dois. E vamos pegar todos os pontos até o final da carreira. Isso nós vamos fazer do lado de fora e do lado de dentro. De todo o trabalho. Lembrando que eu fiz apenas uma amostra. E vocês vão continuar repetindo tantas vezes, quantas forem necessárias para você terminar o trabalho de vocês. Eu vou terminar agora essa carreira do lado de fora. A do lado de dentro. E vamos deixar para a próxima aula a finalização. Que vai ficar faltando só a última cor. O branco. E a carreira para terminar, que é a carreira marrom. E aí já fica pronto o trabalho. Tá bom? Por enquanto é só. Até. Tchau. 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 Tchau.